Atenção, em troca de tiros na zona norte de Aracaju, o fato aconteceu na região da Euclides Figueiredo e os bandidos se deram mal. Veja na reportagem do Marcos Couto. As informações dão conta que dois homens estavam sendo investigados pela polícia civil. Eram os policiais do COPE, com duas caminhonetes, que faziam perseguição desses dois homens e o veículo Polo. Eles estavam no Almirante Tamandaré, o loteamento aqui no bairro Santos Dumont. E ao passar aqui na Euclides Figueiredo, nesse semáforo que estava fechado, eles foram interceptados. As caminhonetes fizeram um cordão de isolamento e os policiais saíram armados. Os homens que estavam dentro do veículo resolveram trocar tiros. Os dois foram feridos, socorridos, levados às pressas para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Já as duas mulheres foram levadas para a sede do COPE para serem interrogadas pelo delegado Dernival Eloy. As informações dão conta que os homens que foram feridos e infelizmente não resistiram aos ferimentos, estavam sendo procurados pelos crimes de roubos, assaltos e principalmente o trafo de drogas. Além dos dois, a polícia investiga outros homens ligados aos que ficaram feridos aqui nesse trecho. A avenida Euclides Figueiredo, esquina com Serafim Bonfim, no bairro Santos Dumont. Na troca de tiros, encontramos algumas cápsulas que foram deflagradas do tiroteio. Foi umas quatro horas. Mais quatro horas. Como foi a ação? A ação foi... a polícia chegou e atirou, né? A tirou no... no companheiro vinha duas mulheres e uma pessoa dentro do carro. Que carro era? Carro branco. Um polo? Um polo. E o tiro rolou, viu? Foi muito tiro e ninguém... eu só escutei só a zoada mesmo. Aqui na rua São Francisco de Assis? É. São Francisco de Assis. E quando o fato acontece, a notícia aparece. Uma imagem de Remy Costa, direto do bairro Santos Dumont. Aqui em Aracaju, Marcos Couto.